Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor, você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Raizão, suas considerações iniciais, análise antes da gente passar pro campinho. O que você achou da partida do São Paulo? Uma partida mais abaixo realmente da equipe do Zubeldia, né, Caí? É, tem sido um pouco assim, né, Felipão? O São Paulo não tem jogado bem. A gente vai abordar um pouco dessas questões aqui e como a data FIFA pode ajudar nesse sentido. Agora, eu não gosto muito de, nem muito, eu não gosto nada de ficar falando de arbitragem, porque eu acho que é um assunto que preenche muitos espaços, né, muitas vezes dentro dos debates, não só aqui na internet, né, nos canais como o nosso, mas também nas grandes mídias, nas TVs e tal. E eu acho que muitas vezes as discussões, elas não caminham numa direção de tentar contribuir com alguma melhora nesse sentido e tal, né. A gente fica ali muitas vezes só resmungando em cima do que acontece. E quem me acompanha aqui, né, eu já acompanho um pouco daqui em diante, vai perceber que eu falo muito pouco dessas questões de arbitragem. Agora, dito tudo isso, o que aconteceu no Maracanã no domingo é um absurdo, né? Não é porque foi um erro contra o São Paulo, poderia ter sido um erro a favor do São Paulo. Eu acho que essa é a bandeira que os clubes deveriam defender, né, reclamar não só quando eles são prejudicados, mas citar também quando são beneficiados, porque aí depois quando só é prejudicado não ajuda muito a resolver a questão, né. Agora, é um absurdo o que aconteceu, né, porque é um erro muito, é muito claro, não é que é um lance de interpretação, uma falta pra cá, outra pra lá. Por exemplo, né, o gol. A origem do gol é uma disputa ali entre o Caleri e o Thiago Santos em que você pode interpretar. Eu acho que ali, tanto o árbitro poderia marcar uma falta pro Fluminense, como uma falta pro São Paulo, que ok, é um lance de interpretação. Não acho que exista nenhum erro nisso. Agora, a partir desse momento, o cara colocar, o Thiago Silva, né, colocar a mão na bola pra ajeitar a bola num lance que não tinha sido paralisado e o jogo seguir normalmente, né. E me parece, Felipe, quando eu não cheguei a ouvir o áudio do Vário, nem sei se ficou disponível, né. A gente tá nesse período sem Twitter e tá tudo muito ruim, porque tá muito difícil acessar informação, a gente tem que ficar caçando as coisas, porque antigamente vinha um pouquinho mais mastigado, né. Então, você abria lá o Twitter no dia depois da rodada, tinha lá as questões, né, de arbitragem ou não, enfim, todas as análises. Agora, sem o Twitter, a gente tem que ficar procurando as coisas e meio ocupado com outros trabalhos aqui essa semana. Eu não consegui ver se saiu ou não a questão do áudio do VAR. Mas eu acho que ali, tô dizendo sem ver, se tiver saído, você pode até me corrigir, mas me parece que ali houve um erro de orientação da cabine. Sem que falar pro cara muito claramente, ó, o Thiago Silva colocou a mão na bola. Foi isso que aconteceu. Porque eles voltaram o lance na falta e fica uma confusão também na transmissão, se eles estão reinterpretando a falta, se foi ou se não foi, o que também não poderia, porque o lance foi paralisado, né, em tese. Então, dali da cobrança pra frente, existe uma nova jogada, ele não pode voltar pra reinterpretar pra trás. E muito claramente ele dá a vantagem, né. Alguém até postou uma foto que mostra ele com o braço erguido e que demonstra a vantagem. Então, são muitas camadas de erro desse lance. Eu não acho que isso define o resultado do jogo, embora tenha sido o lance do gol que abre pra cara. Acho que o São Paulo, com o futebol que jogou, perderia no Maracanã do mesmo jeito, com o Fluminense que vem embalado, vem jogando bem e tudo mais. Mas, cara, tá muito ruim a arbitragem no futebol brasileiro. E eu digo isso pra todos. Acho que o São Paulo seja prejudicado de forma deliberada, assim, né. Não é exatamente essa palavra, mas não acho que existe um complô ou um sistema, como disse outro aí outro dia, pra prejudicar um time especificamente. Eles erram contra todos em todas as rodadas. Mas tem alguns tipos de erro que, cara, são... Sangram os olhos mais do que outros, né. E esse do domingo, cara, colocar a mão na bola, o lance seguir, como se nada tivesse acontecido, é um erro muito, muito infantil. A CBF precisava olhar com um pouco mais de atenção pra isso, porque esse tipo de lance, em sequência, né, esses vários erros em sequência, eles definem o campeonato de uma forma geral. Não tô falando contra o São Paulo, a favor, mas em relação a todos os times, né. Tá muito ruim a arbitragem do Campeonato Brasileiro. É, e parece que quanto mais casos desses de erros históricos, homéricos da arbitragem, parece que quanto mais tem, mais a arbitragem piora. Porque, cara, é erro atrás de erro, e, cara, esse é um erro colossal. Porque, cara, eu tava assistindo um jogo com o meu pai, e, cara, na hora que o Saia, que a gente tava revendo o lance, né, do replay, dá pra ver claramente que ele fala, segue na vantagem, o Thiago Silva coloca a mão na bola e bate a falta. É falta, é falta, simples. E aí o VAR ainda chama, e o cara não teve, não conseguiu encontrar o seu erro. E aí o São Paulo, inclusive, vai, a CBF, reclamar da arbitragem, da arbitragem do jogo contra o Fluminense, e com muita razão, né. Aí, acho que o principal é esse, o São Paulo, querendo ou não, precisa fazer essa força nos bastidores, porque, cara, precisa ter um pouquinho mais de peito, de pulso nos bastidores. Cara, precisa fazer essas reclamações, sim. Ainda mais antes de jogo de Copa contra o Atlético Mineiro. Vai pro jogo contra o Atlético Mineiro, cara, com o Atlético, com a arbitragem, com medo de errar contra o São Paulo. Já errou, inclusive, contra o Atlético Mineiro. Precisa fazer essas críticas, precisa ir à CBF, e aqui eu concordo com o que o Rodolfo fala. Não foi proposital, a arbitragem é ruim. Aqui, acho que não tem nenhum João Martins, que é o auxiliar do Palmeiras, que acha que tem um esquema, um sistema contra o clube. Não, é porque a arbitragem é ruim. Porque depois que ele disse isso, que havia um sistema pro Palmeiras não ser campeão, o Palmeiras foi, né. O sistema não funcionou tanto assim. Exato, então, ninguém aqui tá falando que tem sistema, que existe um complô contra o São Paulo, não. São ruins. Exato, a arbitragem é ruim, é ruim, e o São Paulo precisa, realmente, ir à CBF, fazer críticas, fazer reclamações. Aí o que fica, a dúvida que fica é se terá alguma mudança. A gente sabe que, se tratando da CBF nos últimos jogos, nas últimas reclamações, não teve mudança alguma, né, Rain? É, eu, assim, acompanhando muitos jogos que eu acompanho, Felipão, não só da Série A, vejo muito a Série B também. E os árbitros da Série B são muitos também. Nossa Senhora, você vê cada absurdo nos jogos da Série B. Ontem, por exemplo, eu tava assistindo o Sport e o Ituano, o Sport ganhou de 3x2 no jogo, com uma sequência, assim, uma lambança atrás da outra. E aí eles se perdem muito. Com 20 minutos de jogo, o árbitro tava completamente perdido, impertendo um monte de falta. E deu um pênalti pro Sport no segundo tempo, que pra mim não foi absolutamente nada. Enfim, é... Só que isso não muda, né, cara? Um quadro que não muda. São os mesmos árbitros, eles vão se revezando, aí o cara vai ali, faz uma cagada ou outra, vai apitar um jogo da Série B, porque tá errado, né? O cara está mal, você não pode colocar ele pra apitar um jogo de um outro time. Você tem que recondicioná-lo, prepará-lo de uma outra forma, eu, pelo menos, penso desse jeito, né? E tem um outro aspecto, Felipo. Se você for pegar a escala de arbitragem, né? Sempre que sai aí, eu até tuitei isso lá no nosso antigo e finado, por enquanto, Twitter, né? O tamanho da escala de arbitragem dos jogos da Copa do Brasil. São muitas pessoas profissionais, porque eles são profissionais. Isso também é uma outra coisa que tem que sair da boca das pessoas, que, ah, eles não são profissionais. Essas pessoas vivem disso, gente. Eles ganham um bom salário, não sei se é quanto eles merecem, enfim. Mas eles ganham o suficiente pra viver de arbitragem. O cara não é árbitro e... Você não vai descer a padaria da sua casa e encontrar o cara no caixa. No sábado e no domingo, apitando um jogo da Série A. Árbitros neste nível, a elite do futebol brasileiro, a elite do futebol brasileiro, eles vivem de arbitragem. Vivem de apitar jogos. São bem, na minha visão, bem remunerados pra isso. Então, alguém nessa ponta aí tem que, sei lá, pensar um pouco mais nessa questão da preparação mesmo, né? Porque, do lado da CBF, isso não ocorre. Do lado dos profissionais, isso não ocorre. E, como eu dizia, é uma indústria que tá aumentando, né? Essa da arbitragem. Cada escala de árbitro que você vê, tem 10, 12 profissionais. Teve escala no mata-mata do Campeonato Paulista desse ano que tinha mais de 15 pessoas trabalhando. Então, não são ali os quatro, né? Do campo, mais os três da cabine do VAR. Cara, tem um cara que é controle de qualidade, tem outro que é revisor do VAR. Então, é uma indústria que tá cada vez mais empregando pessoas. Eu acho isso muito legal, que ótimo que as pessoas tenham emprego, que possam trabalhar. Até que eu tuitei isso aquele dia que eu vi a escala, mas as pessoas são mais bem preparadas. O futebol é um esporte, né? Uma indústria também que move muita grana. E não dá pra um fator tão determinante dentro do jogo, que é a arbitragem, ser tão amador. Se a gente cobra profissionalismo de todos os lados, na gestão dos clubes, com os jogadores, no estádio, na grama, na luz e o caramba, a gente tem que esperar que a arbitragem seja um pouco mais profissional também. E, cara, isso não tá acontecendo. Esse ano, o Campeonato Brasileiro desse ano é um dos piores que eu já vi em todos os tempos em questões de arbitragem. Não é um choro ou algo do tipo. Eles, pra mim, repito, erram contra todos em todas as rodadas. Mas esse ano tá ruim demais. Tá muito ruim. E aí, curtiu esse corte da arquibancada Tricolor? Então, deixe o seu like e se inscreva pra acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.